e apresenta a vocês a nova boiadeira desse canal a gente entra a boiadeira ou vai de novo vai entrada triunfal da boiadeira de novo um dois três e olha a boiadeira a gente de esse chapéu aí oi galerinha tudo bem bem-vindos um vídeo o nosso canal galera tá cheirando chulé galerinha hoje é o dia do que é o dia de ir no balé temático de caipira né e a caipira e como que é a música da boiadeira essa música da toto a patricinha virou boiadeira gente ela vai virar boiadeira ela vai virar boiadeira ela vai de chapéu olha o chapéu que o papai comprou ela pediu papai comprei o chapéu pra mim ele vai comprar o chapéu olha isso tem até brilho e eu vou mostrar o look da boiadeira eu posso mostrar eu posso mostrar não gostei da cor rosa eu posso mostrar ela não quer usar a meia a cor da meia dela com vocês o look da boiadeira vai ser a Nutella olha o look da gente tem franjinha olha o look dela gente tem franjinha olha que lindo não vai fazer xixi na calça olha isso gente tem franjinha tem um coletinho e ela vai colocar isso aqui que é do balé por baixo e a meia calça e a sapatilha e a gente ia fazer uma meio que aqui ela é o jeito dela a gente ia fazer umas umas pintinhas não pintinhas não é como que é o nome daquilo filha o negócio a gente faz junina aquelas bandeirinhas bandeirinhas mas olha aqui eu vou colocar aqui do lado olha meio que ela escolheu olha aqui a meio que ela escolheu falar será que a meio que aqui ó de cachorro vamos ver se vai conseguir fazer essa mente quero dela ó de novo será que a gente vai conseguir se vai dar certo ou não assistem esse vídeo até o final vamos ver se vai conseguir fazer essa mente é você tá muito linda de chapéu bota o chapéu na cabeça muito marrom lá ela tá muito linda de chapéu olha lá a Nutella dá um beijinho nela aguardem aí vamos bora se arrumar vamos botar a roupa primeiro 6 horas e meia depois olha quem está pronto que arrasta uma rodadinha uma rodadinha vou ia ver uma rodadinha bem rápida assim ó para aparecer para aparecer os voando 2 10 e que linda tá muito linda deixa ver vai ficar tonta calma agora chega vamos ó coloquei as coisinhas aqui olha o que eu achei galera olha o que eu achei a também dá deixa eu mostrar primeiro deixa eu mostrar primeiro ó isso aqui a gente fazer bolachinha olha o que eu achei formato de coração vamos ver qual que dá no seu agora ai o maior ó deixa eu ver ó um aqui que vai ficar muito bom aqui vamos fazer vamos testar peguei o blush dela aqui ó todo quebrado gente coisa de eu tô nela será que vai dar certo eu tô ansiosa então agora a gente vai fazer um o negócio que a mamãe quer fazer eu não você que quer você que quer você que quer doida você que quer ó ai 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 pera esqueci de uma coisa vou passar a base cadê a base vou passar a base para o negócio fixar eu vou passar mais aqui meu olho gente ela quase morreu meu olho quase o que você quase matou meu olho matei seu olho você quase matou meu olho boiadeira com coração nunca vi isso mas tudo bem para de ir para atrás olha para mim que eu estou olha para você as vezes a mamãe ela passa a língua no dedo e passa por baixo do meu olho língua eu nunca fiz isso você fez assim ó e eu quanto fiz isso ai eu tô brincando eu acho que o nariz vai crescer o nariz vai crescer ai que fofinho mamãe não é assim que eles faz é sim para de botar ai minhas pênis eu vou fazer um outro lado já volto senão minha coluna dói de novo aqui os detalhes vamos fazer pintinhas eu não vi ainda ela não viu gente já vou mostrar para ela pintinha porque caipirinha tem pintinhas e mostra você está ficando gata hein essa boiadeira gente olha como ficou ela já já a mamãe mostra com calma é eu tô fazendo ela vai passar o batom então depois eu tô aparecendo caipira boiadeira coração um pouco de boneca e de caipirinha e um pouco de coração um pouco de não sei o que que é isso não é gente ela pegou meu deimado e tirou a tampa cadê a tampa tá ali mulher gente contagem regressiva para tuto mostrar a boiadeira ela tá muito linda então cinco conta comigo tá bota uma música aí de boiadeira na hora que eu mostrar ela 5 4 3 2 1 aí que a bota aí chegando lá você tira para dançar balé né a gente vai passar o batom lá no carro né olha que linda falta um cinto aí boiadeira você não usa cinto né hein acho que vai ficar ruim dançar se botar um cinto né se você quiser tirar o chapéu o chapéu para dançar você pode tirar tá boiadeira na hora do balé tá e é isso gostaram da boiadeira quem gostou da boiadeira deixa um like você vai deixar aí esse coloque então a gente vai para não chegar atrasada e lá no carro a gente vai uma sujeirinha doida a gente vai no carro passar o batom mas já falando tchau para vocês né então se vocês gostaram da boiadeira se inscreveu nosso canal beijinhos coração e tchau tchau que isso tchau tchau da boiadeira é abertura boiadeira eu queria ver você fazendo abertura com sua roupa então vai 1 2 3 e e olha a abertura dela direita olha a abertura dela abertura dela de frente gente ela vai fazer de lado e de frente essa boiadeira é demais vai já ó que representa fala tira o chapéu fala obrigado obrigada partiu fomos